Por que não estudam? Porque estamos esperando que comece a aula. Por favor, meninos, peguem os livros e comecem a estudar. Mas por que ainda não está na hora da aula? Pegue o livro e comece a estudar. Por que, se ainda não é hora de começar a aula? Se voltar a dizer que ainda não está na hora da aula, eu expulso você da classe. Por que, se ainda não é hora de começar a aula? Tá. Pegue os seus livros e comece a estudar. E você, Goldines, não vinha me dizer que ainda não é hora? É que eu não respondo por mim. Mas eu não ia dizer nada. Ainda bem. Mas ainda não é hora. Olha, por que vocês não pegam os seus livros e começam a estudar? Por quê? Já chegou a hora do recreio. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos.